Existe quimbanda sem corte? É possível praticar por ideologia mesmo de não querer realizar o sacrifício ou é impossível? A gente falou disso um pouco atrás, mas só pra repetir um pouco sobre isso. Existe alguma quimbanda que você conheça, né? Que não trabalha com nenhum tipo de corte, de sacrifício, emolação? Cara, existir... Existe a pessoa que diz que faz, mas de fato, tradicionalmente não. O sangue é o eixo teúrgico da quimbanda. Tem que ter sangue, tem que ter o ejeto, tem que ter o moio, a menga, tem que ter. Agora, uma questão que ela falou assim, por questão ideológica. Cara, ideologia é legal, todo mundo tem a sua própria ideologia, mas a gente tem que respeitar a ideologia de cada um. O Exu, ele não vai ser... O Exu não vai ser vegano, ele não vai ser vegetariano, ele vai precisar do sangue. Mas você pode ser vegetariano. Eu tenho filhos de santo que são vegetarianos, são veganos, mas eles entendem o processo de sacrifício. Porque não é pra ele, não é pra consumo dele, é consumo da entidade. Entendeu? Então tem que respeitar também a ideologia da entidade. Tem que saber onde você tá entrando, tem que saber o que você tá fazendo. E não impor dentro de uma tradição a sua visão. Você pode manter a mesma coisa, tanto que na Umbanda a gente faz preceito, não se come carne, etc e tal. Em dias que vai se fazer trabalho. Na quimbanda não tem isso, você pode comer o que você quiser.